Salve rapaziada, hoje o TBS-T é de Seja o Que Deus Quiser, é uma música do Helder Lopes que eu fiz a participação, eu fiz a edição do clipe, é a direção de Léo Raposo, e produção é do próprio Helder Lopes, certo? Vamos ao clipe. Eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tava pra fora de Jundiaí, tava pra praia, já cheguei todo parra, tá ligado? Atiçado. A gravação no dia foi a maior vibe, tá ligado? Tipo, que tinha que simular que tava tomando o goró, e a gente acabou tomando o goró ali, né? Nossa, aí a galera ficou tudo alta. Foi gravado num barzinho aqui de Jundiaí, no Melody, no Melody Club. Na real, eu voltei pra fazer essa missão, né? Voltei pra Jundiaí pra fazer essa missão. Foi em meados de janeiro, né? Deu pra pegar bastante imagem da galera pulando, curtindo, e isso deu mó up no vídeo, né? Eu sei, o ser humano é muito louco que eu tô Eu tô no meio desse jogo, faço corre pelo certo, mas eu sei que às vezes falho Eu sou apenas uma carta do baralho, mas tudo que me fizeram de melhor eu vou lembrar Agradeço de coração a quem sempre me deu a mão Então é hora de colocar a cabeça no lugar E mandar tudo pro ar, o que já foi, já era Eu vou gritar muito bem, alguém vai tirar a minha paz E gravou a batera desse som foi o Cesar Gucci, salve monstro Ele é monstro Tem até um vídeo no making of, no canal do YouTube do Alder Lopes, de making of do som Parece ele gravando lá Quem produziu foi o Chapola, salve Chapola Os caras chegam na sarrada A parte do estádio, o santo é forte, eu já não conto mais com a sorte Trabalho em muita fé, aí cê estoura no norte Skate é meu esporte, toma aí pelo mundão Só um tempinho indênhico, faz diversão Vamos de aulinha, o de boy é o verão Montar o QG, sentido o litoral A vida é bela, às vezes a gente é que complica Mas não dá nada não, descarrega na batida Eu vou gritar muito bem E quem vai tirar na minha paz Na hora que tava todo mundo pulando ali Que fez os takes da GoPro ali no Trincho Bar Eu olhei a arminha amarela na parede de água Falei, ah, e aí, pode pegar? Pega aí, pega aí, pega aí Já comecei a chapar o coco lá Foi engraçado, hein, mano É o rap, é o rock, conexão que nunca vale a melhor Joguei tudo pro alto, mas é tudo calculado É, a gente gravou em Jundiaí, né? Não foi um dia só Era uma noite só A gente começou, acho que umas por volta das Oito, nove, eu não lembro ao certo que horas que eram Acho que era sete, oito da noite E foi, gravou tudo que tinha que gravar Foi tudo na mesma locação, né? Em cenários diferentes ali Ele passou as imagens pra mim Eu comecei a olhar, falei, caramba, mano Tipo, porque, tipo, foi coisa rápida A gente foi, gravou, já voltei, já fui pros corre E aí, quando ele mandou tudo, o material Comecei a assistir, tá ligado? Já lembrando de como tinha sido no dia Falei, caralho, esse clipe aqui vai ficar foda Que aí, deu pra pôr, tipo, geral ali Pulando, né, mano? Isso traz um peso Traz um... Um peso não Traz uma leveza, né? De... De colocar todo mundo pra cima Colocar você nessa... Nesse sentimento de Pô, curtir, vamos curtir Pá, tá ligado? E... Da hora que deu certo aí Logo menos sai um novo dele Que eu também tô fazendo a edição aí É... Em breve eu trago mais coisas aqui pra vocês É... A gente se vê Em breve Com novidades Por enquanto Esses são os clipes O link na bio direciona você A playlist com todos eles Fica a vontade, certo? Logo menos tem mais novidades E é nóis Siga nas redes sociais E fique por dentro de tudo Tamo juntão